Partido do Porto de Alemanha em direção à Polônia E os marcos estão competindo com quem tem barulho mais alto Então é isso, full stock Aqui na Alemanha Cidades alemãs bem arborizadas Belém é passeando Alemar Truss também No litoral alemão Venta bastante, mas frio Mas conseguimos andar no mar báltico aqui na praia Saindo da Alemanha em direção à Polônia Mar báltico aqui na Europa Mar báltico Mar báltico